Nós somos o S.A.I, terra de muita alegria, com sangue do Viva Verde e o Vinda S.A. Nós vamos bem-te embora, com muita satisfação e um abraço para todos no fundo do coração. Música 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 Muito obrigada, Grupo Faculórico, Criativo e Cultural de Andeães, por esta representação que vocês deixaram nos cabelados. Música 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 Música